O pior de tudo é que eu faço a enquete e os caras votam nas coisas mais bizarras, né? As coisas mais difíceis. Uns pedalzinhos de boa ninguém vota, né? Aí eu acho um louco desse aqui que topa de fazer os bagulhinhos e fodeu tudo. Olha a situação que ele tá. Como que você vai entrar assim agora pra um restaurante? Tô nem aí. Se não me aceitar eu vou em outro. Dizem que preba só reclama. Mas dessa vez eu vou falar a verdade pra você. Como nós vem numa linha só, né, Bruno? Foi vento de lá aqui, velho. Podia voltar, né? Vamos embora? O cara topa tudo. Uma referência boa de almoço na avenida. Só vinha lá reta, ó. Vinha lá reta na hora que você passar o portal e acaba a rua, né? 15 reais, almoço à vontade. Pode comer até encher o bucho quantas vezes quiser. É baratinho. E é gostoso. Já comemos aqui da primeira vez que a gente veio, né, Bruno? Ô, Vinha. Oi. Tá no Tinder de novo, caralho. Não, pô, tô respondendo um pouco. O povo tá perguntando que tá, gente. Não, pô, tô respondendo um pouco. Rapaz, vocês são muito velho, velho. Você não conseguiu estacionar lá, mano? Não ia, não. Você não tem vergonha de andar sujo desse jeito em um restaurante? Não, porque você tá igual eu. Eu tô ficando com vergonha já de gravar o vídeo sujo desse jeito. Galera, arrumamos um apartamento aqui, uma pousada. Mentira, nós é pobre, não é pedir o caso emprestado. Ô, tira a camiseta. Não tem como. O que você tá me fazendo com esse manguito aí? Arranca ele, pô. Aí, galera, no bolso de trás da camiseta, levei os pacotinhos. Tá aqui agora, pacotinho, pacotinho. Bananinha, velho. Boa pra dedé, ó. Tô ganhando nada pra fazer, senão eu tô mostrando pra vocês o que realmente eu uso, ó. E tem o Sudract, que é o isotônico. Pra repôs eletrolíticos do corpo. Ah, rapaz, eu sei falar difícil também. O Dr. mandou pra nós uma amostra lá do novo produto lá da Fitoway, lá que tá com uma nova fórmula do Diabo Verde. Vamos experimentar, ver se é bom, né? Porque o nome eu já não gostei, credo. Não cruze, que horror. E ia ficar mais bonitinho o pré-treino do Hulk, né, o nome? O cara tá achando que potinho de cera é que nem shampoo pra pôr água pra retenha mais. Fui eu que coloquei, né? Vamos ver o que interessa, certo? Vamos pro Morro do Gavião, terminando de ajeitar as bikes aqui. A gente tá aqui nos apartamentos de um colega nosso. Mas a cidade é bem tranquila. Quem quiser vir de carro aí, deixar na... Tem duas praças, se eu não me engano. Tem um restaurante também, que é super baratinho, gostoso. E já é próximo na saída pra lá também. É bem tranquila a cidade pra poder deixar o carro aqui e poder tocar lá, até lá de bike. Beleza? Vambora então, né? Isso aqui é a rotatória que vai lá pro Morro do Gavião. Ali embaixo tem um mercado, caso precise comprar água, quer comprar alguma coisa, fazer um piquenite com a patroa lá. Tchau. 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 Só começando a subida, hein? Caso tenha alguém que não saiba, mas lá da cidade, até no Morro do Gavião são 9km, porém, com 380, quase 400 de altimetria. É bem tranquilo, é bem curto, sobe bastante na hora que chega lá. Vou ir mostrando pra vocês. Mas, creio que qualquer pessoa que já pedala, consiga fazer tranquilo. Volta, volta. É assim eu peguei, hein? Essa daqui é a nossa subidinha mais chatinha que tem, mas até agora é tranquilo. Plano, tem até descida vindo pra cá. E depois tem esse tópicozinho aqui, ó. Aí, galera, depois da subidinha tem um planinho aqui que dá pra descansar os cambitos. E caso você não saiba, caso você caiu aqui de paraquedas no meu vídeo, esse vídeo que eu tô fazendo hoje, esse trajeto, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. E o mais votado foi aqui, o Morro do Gavião. E se você não sabe também, eu não tô somente vindo filmar o Morro do Gavião, como eu vim da minha casa até Ribeirão Claro pedalando. Foram 136km, eu e aquele louco que tá ali atrás, do Bruno. Se você não assistiu, assiste lá o último vídeo que tá louco, velho. Foi pancadaria demais. Mas, vambora, que a subidinha aqui tá pesada. Galera, cheguei aqui na entrada do Morro do Gavião, ó. Deu 8.50km, 35 minutos. É bem pertinho mesmo da cidade até aqui, ó, que é a entrada. E aqui, ó, vai lá pra Pedra do Índio. Tem uma placa aqui, ó, só seguir. E caso você não saiba, aqui no Morro do Gavião, é uma propriedade particular. Fazenda São João. Ó o Brunão aí, galáctico, nervoso. Eu sabia crescer nas paisagens, não tem como ficar correndo. Não tem como, né, cara? Aqui é bonito demais, velho. Se você tiver uma oportunidade de vir, vem que você não vai se arrepender não, velho. É um pedal da hora, né, cara? Ó, vou mostrar aqui, ó. 8.50km, 36 minutos da cidade até aqui. Aí aqui só desce, até lá na sede da fazenda. Aí, galera, as informações aí, ó. Se você precisar, tira um print da tela aí, guarda aí. Isso aqui pode ser útil. Dá a volta lá, chama a mulher lá. Galera, aqui é a sede da fazenda. Bem bonita, tem um casal ali fazendo fotografia. A gente tá lindo. A paisagem que tem daqui já. Aí lá em cima, o Morro do Gavião. Pra quem não sabe, como eu falei pra vocês, lá atrás, é uma propriedade particular. Então tem uma taxa aqui de R$3,00 por cabeça pra entrar. Aí tem um espaço aqui onde deixa o carro, ó. Mas eu acho que tem uma outra taxa também, que daí vocês podem chegar até lá em cima, lá. Beirando aquela parte lá e deixar o carro mais perto. Aí tem que pagar uma outra taxa aí. Só pra falar aqui o cagado que eu falei, eu falei que pra deixar o carro aqui era um valor e pra subir até lá em cima era outro. Na verdade, não. É R$3,00 pra pessoa e pode subir lá com o carro. Beleza. Aqui o final da tirolesa. Ali o arco e flecha. Passeio de quadriciclo. Aí aqui a gente vai subir, dá o contorno. E lá na parte de cima da tirolesa. E no pé do morro. Essa subidinha é a Mãe Cardida, onde o galáctico Bruno lá já tá. Eu tô aqui admirando a paisagem e admirando minha suspensão trabalhando aqui. O terreno é bem regular. Ainda mais na subida é punk. Tem todas as informações. Atividade, caminhada, trajeto, acesso ao cume pela face norte. Único acesso. Desnível de subida é 66 metros. Desnível de descida é o mesmo. Distância do percurso daqui até lá. 1,68 km. Altitude 858 em relação ao nível do mar. 386 em relação ao nível da represa de Chavantes. Que é a represa que vocês vão ver lá embaixo. Blas. Aqui tem uns avisos. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E vamos lá. Blá, 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 blá. Cara, nós estamos no meio do nada. Em cima do morro do gavião. Você está caçando mulher no Tinder? Você nunca caçou, não. Vai, Brunão, galáctico. O homem está forte mesmo, rapaz. Olha só. A represa já começou a aparecer. Pesada a subida, Bruno? Pai do céu. Sobe bastante, hein? E ainda tem mais. Ainda tem o bricotinho da pontinha lá. Vou subir. Chegando para o alto já. Ai, que desculpa de bricotinho. Ai, falta o meu amor aqui comigo. Ai, que saudade. Galera, se liga como é alto aqui. Vou mostrar para vocês onde a gente estava. Ó. Essa casinha aqui embaixo. É aquela entrada que eu mostrei a porta do barco para vocês. Aqui era onde o casal estava fazendo fotografia. E aqui, ó. É a pedra do índio. Quando o pessoal falou de paraquedas. Andou com aqueles negocinhos de motor. Beleza. Olha como que é bonito para caralho aqui. E aí, cara. É a pedra. É a pedra. É uma pedra. É a pedra. É uma pedra. É uma pedra. Olha como que é que você pode me achar. Simplesmente um lugar fantástico para passar o final de semana e trazer a família para você que não pedala e quiser vim de carro. Galera, é muito barato para vim aqui para poder contemplar essa beleza da natureza, aí fica mais barato ainda vim de bike. Eu espero que você já tenha se inscrevido, já tenha deixado seu like, já tenha comentado para poder fortalecer nós aí, parça. Fiz tudo isso aqui para vocês, é para atribuir eu, mano. Curte aí, se inscreve aí, vamos fortalecer isso aí. E ó, para você que não nos segue ainda no meu Instagram, isso aqui, isso aqui foi feito uma enquete e a galera escolheu. Então eu vim aqui, vim pedalando, para você que não assistiu o último vídeo, assista, que tá muito da hora. E me segue lá, eu sempre coloco enquete lá, o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês acham. E tem sorteio, sempre tem sorteio lá, tudo que eu ganho eu dou para vocês, tudo sorteado, retribuindo tudo que vocês fazem por mim, eu retribuo de volta para você. Já faz uns 20 minutos, meia hora que nós estamos aqui, quem disse que o menino quer ir embora? E aí, se não for, eu não venho aqui. Não vai para minha mãe em casa minha, desse jeito não, nem em casa. Ai que bonitinho, ai que bonitinho, ai que bonitinho, ai que bonitinho. Ô Bruno, caralho, joei aí também, pede em casamento, pô. Vamos ter que despedir, senão daqui a pouco não vai ficar no escuro, já deixou os faroletes lá na casa do Luiz. Vambora, né? Mas acompanha aí. Ó, a suspensão, dá até para descer aqui, ó. Rapaz do céu, tá boa demais, moço. Eita porra. Valeu galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa vocês comentem, qualquer dúvida que vocês tiveram aí. Beleza? Valeu, fui e até a próxima.